Nós temos responsabilidades todos os dias, não é porque ganhamos um jogo e não ganhamos outro que vamos deixar de ter as nossas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de vir trabalhar todos os dias, nós temos a responsabilidade de competir, a nossa responsabilidade não se altera porque se ganha mais vezes ou menos. Agora, a Taça de Portugal é uma competição que nos interessa muito, que é a competição Rainha em Portugal. Nós queremos ir o mais longe possível nesta competição. Temos um jogo importante, temos que respeitar o Penafiel como respeitamos os clubes de topo em Portugal e se pensarmos dessa forma temos possibilidades de êxito neste jogo. Pensando dessa forma, respeitando o Penafiel porque é uma equipa com qualidade, como os jogadores, agora nós temos que ser mais fortes em campo e vencer a eliminatória, é isso que nós pretendemos. É claro que nós, primeiro que temos que pensar em resultados, isso é que nos move, isso é que nos faz ter a qualidade depois, isso é que nos faz ter confiança para jogar um futebol de qualidade. Mas nós nunca dissociamos a qualidade do jogo aos resultados. Primeiro, é importante ganharmos, é importante termos isso sempre como primeiro pensamento, mas depois temos que vir sempre aliado à qualidade do jogo. e isso nós temos conseguido neste ano. Há uma empatia muito grande entre os adeptos e a equipa. A equipa tem tido uma atitude muito positiva em campo, tem se entregue, tem dado tudo em campo, tem trabalhado com energia, com alma e isso depois sente-se também. E há uma boa relação, há uma boa energia entre a equipa e os adeptos. E quanto mais adeptos nós tivermos no estádio, melhor para nós porque eles ajudaram-nos a um determinado momento e isso é muito importante para a nossa equipa, porque a nossa equipa sente-se forte, sente-se confortável quando tem os adeptos do lado. Se temos um plantel com 25, 26 jogadores é porque têm qualidade e todos representam a vitória. Dentro disso, é importante nós também, em determinados momentos, podermos avaliar o crescimento desses jogadores. É nesse sentido que nós fizemos essas apostas. Na Taça de Portugal, até porque vivimos de uma paragem com alguns jogadores nas relações, nós vamos jogar o 11 mais forte, como quase sempre. Eu digo sempre que nós aqui temos titulares e temos suplentes, eu penso que as minhas equipas têm, não vale a pena. Agora, não quero dizer que numa semana os titulares não sejam suplentes na semana seguinte e vice-versa. Os jogadores é que com o trabalho que eles desenvolvem todos os dias, em todos os treinos, eles é que os próprios vão se escalar. Eu estou aqui só para avaliar e meter os nomes. Agora, o trabalho é feito por eles todos os dias, a cada treino, a cada exercício.